Nas horas mortas da noite Como é doce meditar Quando as estrelas cintilam Nas ondas quietas do mar Quando a lua majestosa Brilhando linda e formosa Como donzela vaidosa Nas águas se vai mirar Nas águas se vai mirar Quando a lua majestosa Brilhando linda e formosa Como donzela vaidosa Nas águas se vai mirar Nas águas se vai mirar Nas águas se vai mirar